É o item de número 6, processo número 48500-2020-34-2015, reajuste tarifário anual da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Alto Paraíba, CEDRAP, a vigorar a partir de 31 de agosto de 2015. Relator, diretor, Reive Barros. A CEDRAP é permissionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 5,7 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de 10,47 milhões. No processo tarifário de 2014, as tarifas da CEDRAP foram, em média, repulsionadas em 0,25%, sendo 6,27% referente ao repulsionamento tarifário econômico e negativo 6,02% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da Resolução Homologatória nº 1783, de 26 de agosto de 2014. A SGT, pela nota técnica 223, de 2015, consolidou o cálculo e reajuste de 2015 da CEDRAP. A PGE conheceu da minuta e a chancelou. Em 21 de agosto de 2015, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico, administrado pela ANEL, e identificou-se que não consta inadimplência relativa às obrigações setoriais com o setor elétrico, registradas em nome da CEDRAP, conforme estabelecido na Resolução Normativa. O reajuste tarifário anual da cooperativa de edificação rural conduz a um efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de 26,71%, sendo 26,88% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 26,57% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio, percebido de 26,71%, decorre do reajuste dos itens de custos da parcela A e B, calculado conforme o IRT estabelecido no contrato de permissão, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data do reajuste em processamento. A atualização das parcela A e B contribuiu para o efeito médio de 23,87%, sendo 18,9% referente à variação dos custos da parcela A e 4,97% referente à variação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram em negativo 4,35%. Já a retirada do efeito dos componentes financeiros considerado no processo anterior, representou um aumento de 7,19% no atual reajuste. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 26,71%, representa a conjugação de três movimentos tarifários explicitados no IRT de 23,2%. Resultante da atualização dos custos da parcela A e B, a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário negativo de 4,35%, e o efeito da retirada dos financeiros considerados no processo ordinário anterior. O gráfico 1 apresenta o exito de custo do efeito por componente do consumidor, valores positivos de encargo setorial de 16,17%, 2,9% de aquisição de energia, distribuição 4,9%, componente financeiro negativo de 4,3% e o efeito da retirada financeira anterior de 7,20%. Portanto, aparece um efeito médio para o consumidor de 26,72%. Na tabela 2, apresenta o exito de custo que conduziram a esse efeito médio. Portanto, a tabela 2 são exito de custo, onde nós temos os encargos setoriais com a variação de 317%, e isso tem uma participação no IRT de 16,17%. Em relação à energia comprada, uma variação de 26,4%, tem um impacto de 2,89%. Em relação à parcela A, o total deu um impacto na participação de 18,9%. A parcela B, 4,97%, e isso leva a um índice de tarifário IRT econômico de 23,87%. Quando analisamos os componentes financeiros, nós temos um total financeiro negativo de 14,35% e o IRT financeiro de 19,52%. Com a retirada dos componentes financeiros, relativo ao processo anterior, chegamos ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor no valor de 26,71%. A parcela A já foi definida em relação à tabela anterior. Vou direto à parcela B. O incremento dos custos da parcela B contribuiu para um aumento de tarifário de 4,97%. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 9,56%, quando subtraída do fator X de 3,15%. Nos gráficos a seguir, apresento a participação de cada segmento, com o resseguimento de geração de energia, transmissão e distribuição, incluindo os custos de operação e manutenção, de depreciação dos ativos, remuneração do capital investido e, finalmente, dos encargos setoriais com e sem tributos. No gráfico 2, a composição da receita sem tributos, o custo da distribuição, pelo fato de ser uma profissionária com a dimensão pequena, o custo tem um custo considerável, representa 66,6%. O custo da energia, 11,2%, da transmissão, 5%. E o PROINFA, CDET, taxa de serviço, IP&D, dá um... E quando nós consideramos o gráfico agora a composição com tributos, o custo da transmissão vai a 4,2%, da energia 9,4%, da distribuição 56,1%, encargos setoriais com 14%. Isso devido ao ICMS, que é um valor considerado reduzido, 14,6%, e PIS-COFINS, 1,3%. No que diz respeito aos componentes financeiros, a serem recuperados no próximo período, representa o negativo 4,35% da avaliação nas tarifas. Destaca-se aquele referente ao recalco da postergação da realização da revisão tarifária de 2012, que contribuiu com valores negativos em 5,92%. Esse componente se deve ao atraso na realização do processo de revisão tarifária de 2012 e reajuste tarifário de 2013 e busca capturar a receita decorrente da diferença entre as tarifas praticadas e as tarifas resultantes dos processos que foram postergados. Em 6 de agosto de 2013 ocorreu a revisão tarifária da CEDRAP e no artigo 3º da resolução 1582, 2013, foi estabelecido que a diferença em função da postergação da revisão seria calculada e considerada no próximo reajuste. Posteriormente, em 27 de agosto de 2013 ocorreu o reajuste da CEDRAP, onde o valor anual da diferença da receita em questão foi devidamente apurado e atualizado mensalmente. Isso pela variação da taxa do CEDRAP até agosto de 2013, perfazendo um total negativo de R$ 3.348.675,62. Visando a manter a estabilidade tarifária, 20% do valor apurado foi considerado no reajuste de 2013 e o saldo remanescente da diferença de receita no valor negativo atualizado até agosto de 2013, de R$ 2.678.940,50, está sendo revertido em favor da motocicleta tarifária no reajuste tarifário subsequente da CEDRAP, mediante atualização e remuneração nos termos da resolução normativa 471. A resolução homologatória nº 1783, de 26 de agosto de 2014, estabeleceu o saldo remanescente da diferença da receita no valor negativo de R$ 2.211.019,81, a ser revertido em favor da motocicleta tarifária no reajuste tarifário subsequente da CEDRAP. Assim, para que esse reajuste tarifário de 2015, está sendo considerado uma liquidação de 25% do valor atualizado, ou seja, o valor parcial de R$ 619.821,46, O saldo remanescente de R$ 1.859.464,37 deverá ser atualizado conforme o critério estabelecido pela ANEL para consideração como componente financeiro nos processos tarifários subsequentes, devendo ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC até a sua efetiva liquidação, que poderá se dar ao final do segundo ciclo da revisão tarifária da permissionária. O grafo 4 apresenta a evolução de agosto de 2012 a agosto de 2015 da tarifa da permissionária, quando comparamos com a bandeirante e também com o IGPM, percebe-se que o valor está abaixo das trajetórias dos demais itens que são comparados. Ressalta-se que, apesar do percentual de reajuste atual do processo tarifário, verificou-se, em média, tarifas menores em relação às tarifas vigentes de 2012 e a evolução do tarifário inferior à variação do GPM. Com relação à CDE, o valor mensal a ser repassado pelas centrais elétricas, Eletrobras e a CEDRAP, em relação às competências de agosto de 2015 a julho de 2016, é de R$ 57.601,51, esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre agosto de 2014 e julho de 2015. Do exposto que consta no processo 48.500.002034-2015, disto 19, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme nota anexo, a fim de homologar o reajuste anual das tarifas da cooperativa de edificação e desenvolvimento rural do Alto Paraíba, limitada, a vigorar a partir de 31 de agosto de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 26,71%, sendo de 26,88% para os consumidores conectados em alta tensão e 26,57% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da CEDRAP, pela supridora bandeirante e eletro. Fixar o valor das cortes anuais do CDE e do ProInfa. Fixar o saldo remunicente da diferença de receita de que trata o parágrafo único do artigo 5º da resolução 1783, no valor negativo atualizado até agosto de 2015, de R$ 1.859.464,37, que será revertido em favor da mocidade tarifária nos reajustes tarifários subsequentes da CEDRAP, mediante atualização e remuneração nos termos da resolução normativa 471, de 20 de dezembro de 2001, e, finalmente, homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 57.661,51, a ser repassado pela Eletrobras a CEDRAP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Só importante frisar, no gráfico lá do item 22, aquela comparação que é muito relevante, é como a tarifa da permissionária está se comportando em relação à bandeirante, que é a sua supridora. E também o percentual que é muito alto, comparativamente com as próprias supridoras, porque não teve, no caso da cooperativa, a revisão tarifária extraordinária. Então, tem aqui um comportamento que, olhando o horizonte mais largo, ele está compatível com o comportamento da tarifa da suprida, da supridora, e ela, a permissionária suprida, tem uma tarifa muito próxima, até um pouco mais baixa do que a própria bandeirante. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, procurando que a diretoria decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas, da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento rural do Alto Paraíba, limitada a CEDRAP, a vigorar a partir de 31 de agosto de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 26,71%, sendo 26,88% para o conectado em alta tensão e 26,57% para os consumidores conectados em baixa tensão e demais condições do voto relator.